A paz do Senhor Jesus aos nossos amados e diletos ouvintes que estão sintonizados aqui na nossa Rede Brasil de Comunicação. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais um programa Reflexão Bíblica, agradecendo a Deus pelas suas copiosas graças e misericórdias para conosco e pela confiança que o nosso pastor-presidente tem nos otorgado para trazer aos nossos corações uma breve palavra bíblica. Para tanto, querido ouvinte, se possível, eu te convido, aonde você estiver, a poder abrir a palavra de Deus conosco para meditarmos um texto sagrado da palavra de Deus. Se possível, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Estaremos lendo alguns versículos a partir do versículo de número 7, que diz assim Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse Vê, não faças isso. Eu só conservo o teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venham sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto sagrado da palavra de Deus, escrito aqui no livro do Apocalipse, último livro da Sagrada Escritura. E lemos do versículo 7 ao 20, que fala-nos sobre uma das maiores expectativas, esperanças e anelo do povo de Deus, que é a volta de Jesus. Uma volta esta que é mais do que certa, porque por três vezes ao longo desse relato bíblico que lemos, Jesus lhe assevera dizendo, Eis que cedo venho, Eis que presto venho, verdadeiramente, com certeza, eu voltarei. E quando nós olhamos a palavra de Deus, a palavra de Deus nos ressalta que passa o céu, passa a terra, porém as palavras de Deus, elas jamais hão de passar. No livro do Mateus, ou no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 24, existe um texto sagrado, aqui no versículo 35 a 44, que diz assim, Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Duas pessoas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considere isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Portanto, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do homem virá. É muito claro, direto, preciso, as expressões ditas, palavras ditas por Jesus acerca da sua eminente volta, que Ele compara os sinais da sua vinda como os acontecimentos que aconteceram, nos diz Noé, aconteceriam similarmente quando dá a volta dEle para buscar a sua igreja. Como também Ele mostra que esse dia e hora ninguém sabe quando será, será repentino, assim como agir de um ladrão. Quando nós observamos o Evangelho escrito por Marcos, e você pode anotar ou acompanhar conosco, e permita que a Palavra de Deus fale ao nosso coração, no capítulo 13, verso 32 a 37, Ele diz assim, Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um uma obrigação, ao porteiro ordena que vigie, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se vem a tarde, se virá a meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. Então, o que vos digo, digo a todos, vigiai. Queridos ouvintes, Cristo nos Evangelhos, escritos por Mateus e Marcos, que lemos agora há pouco, ele é muito claro, deixando uma das últimas palavras de orientação, antes dele ser conduzido à crucificação, para depois ser ressuscitado, para a nossa garantia de salvação, que é uma palavra de convicção e certeza, de que ele, em breve, voltará para levar os seus, para estarem com ele eternamente. E é interessante que, nos dois relatos bíblicos do Evangelho, escrito por Mateus e por Marcos, Jesus compara a eminente volta dele para buscar o seu povo, com as questões e com o cenário em que viveu os dias de Noé. Ele diz, assim como foi, assim será. Nós observamos, na palavra de Deus, no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, que certa vez Deus instruiu Noé para construir uma arca, para que pudesse salvar remanescentes animais e a família dele, haja vista que o povo não queria dar crédito à voz de Deus, mas Deus não mandou que Noé construísse a arca no lugar escondido. Deus sempre tornou as coisas as claras e a sua vontade clara e evidente para o ser humano que Ele criou. Deus queria que todos vissem a arca sendo construída, que a conhecessem, até porque a arca era grande demais para ser escondida. A arca, queridos ouvintes, era uma figura da pessoa de Jesus, que Deus sempre revelou, sendo o Seu Filho, o Salvador da humanidade, nunca escondeu esta revelação para ninguém, tanto que até hoje torna clara, através da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, até porque o amor de Deus é tão grande que não dá para ser escondido e Ele não faz acepção de pessoas que Ele queira salvar, mas é preciso que o homem deseje por Ele ser salvo. A arca, nos dias de Noé, era tão grande, mas tão grande o suficiente para abrigar a todos quantos nela quisessem entrar. Era fácil o acesso a ela, mas ela só estaria sete dias com as portas abertas, quando dá a sua conclusão, após estar pronta, para quem quisesse nela entrar. Depois nós sabemos que ela foi fechada quando o dilúvio veio. Enquanto Noé preparava a arca, entretanto, a Bíblia nos diz no Antigo Testamento, no Livro do Gênesis, que o povo se entregava naqueles seus dias a uma vida pecaminosa, a uma vida materialista, a uma vida promíscua para aqueles dias. Já não se falava em altar nos dias de Noé, não se via sacrifícios e adoração a Deus e hoje não tem sido muito diferente daqueles dias de Noé. E está se cumprindo a palavra de Deus quando Jesus disse assim como foi, assim será. O Senhor Jesus nunca guardou segredos. Antes dele partir, ele avisou que voltaria. Em Mateus capítulo 24, 34, ele diz porque daquele dia e hora ninguém sabe. nem os anjos no céu, nem o Filho, mas o Pai que me enviou. Jesus em João capítulo 14, ele diz eu vou preparar-vos lugar, mas virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E essa volta de Jesus, ela pode ser agora, ela pode ser a qualquer momento, ela pode ser a qualquer instante. e precisamos estar preparados. Por isso que em Marcos 13, 33 que nós lemos, diz assim as últimas palavras ditas por Jesus, olhai, vigiai e orai. Olhar significa fique atento para o que está acontecendo ao seu redor. Note que estão havendo evidências, fatos, comprovações de que Jesus está voltando, que está se cumprindo todos os princípios que atestam a iminente vinda de Jesus. Está se cumprindo todas as promessas ditas por Jesus que antecederiam a sua vinda. Olhai, fique atento, olhe os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Olhando-as, vigiai, fiquem atentos, alertas, porque o nosso adversário está ao nosso derredor bramando como leão, tentando ver uma oportunidade para nos agarrar em si, para nos privar desta tão grande salvação que pode acontecer a qualquer momento, no tocar da trombeta de Deus. Orai, isso fala de nunca deixe de estar na presença de Deus, cultive a necessidade de estar sempre se aproximando de Deus, porque se você estiver orando, vigiando, atento as tentações e as dificuldades e estar observando que a Bíblia está se cumprindo e que Jesus está às portas, você vai ter condição de que? De chegar aos céus se tiver feita a tua decisão para Jesus e andar com inteira certeza de fé e obediência à sua palavra. Nos dias de Noé, querido ouvinte, os homens não deram crédito à mensagem pregada pelo homem de Deus, até que a Bíblia diz que veio o dilúvio e os levou a todos. Aí já era tarde demais. Será que você está pronto para Cristo? Se Jesus voltar agora, o que tens preparado? Para quem será? Se nesse momento acontecer a eminente vinda de Jesus que não sabemos quando será, você tem convicção para onde vai? Pense nisso nesse momento, reflita sobre isso agora, porque a Bíblia diz que a vinda do Senhor será como ladrão da noite. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 2. E quando a gente para para pensar na figura do ladrão, a gente para para pensar refletindo. Por que é que a iminente vinda de Jesus é comparada à ação de um ladrão ou à figura de um ladrão? É porque se nós observarmos as atitudes e o reflexo das ações de um ladrão, a primeira coisa que nós podemos observar é que o ladrão não dá aviso prévio. Se um ladrão avisasse o dia que viria roubar a casa ou uma determinada instalação comercial, como disse um dos textos que lembra do Evangelho, o proprietário daquela casa ou daquele comércio vigiaria, se prepararia, não deixaria que aquele ambiente fosse roubado. Mas um ladrão não dá aviso prévio. Um ladrão, ele age num dia e hora e num momento que ninguém esperava que a sua ação acontecesse. Assim também será a vinda de Jesus. Será num dia e hora em que nenhum de nós sabe. pode ser hoje a volta do rei, pode ser a qualquer momento a vinda de Jesus, porque ele virá como ladrão da noite. Um ladrão, ele age rápido. É difícil haver um relato de um ladrão que agiu de maneira lenta, vagarosa, porque isso faz com que ele possa ser pego, ele possa ser preso, ele seja alvo de uma rápida captura. e a Bíblia diz que o agir de Deus no ato do arrebatamento da igreja, da volta dele para buscar o seu povo, será também um agir rápido. Em 1 Coríntios 15, 52, diz que será não abrir e fechar de olhos. Nós, quando abrimos e fechamos nossos olhos voluntariamente, sem nenhuma predisposição premeditada para querer segurar, a gente sabe que é em frações de segundos, em milésimos de segundos, talvez. É muito rápido, não dá para se medir, não dá para se calcular tão fortemente o abrir e fechar de olhos. E a Bíblia diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra o Ocidente, Mateus 24, 27, diz que assim será também a vinda do Filho do Homem, será rápido, veloz, instantâneo. Assim como o ladrão não dá aviso prévio, Jesus virá a hora em que ninguém pensa e imagina que seja. Assim como o ladrão age rápido, a volta do Senhor vai ser rapidamente desenvolvida, será rapidamente percebida ou não percebida. O ladrão, ele só leva coisa importante, nenhum ladrão vai para uma casa roubar ou um ambiente comercial para pegar qualquer coisa, uma caneta, um papel, um lápis, por mais importante que um papel, um lápis possa ser para a pessoa que vai utilizá-la. Mas normalmente um ladrão empreende aquele esforço para trazer para si e levar para si algo que ele considera de valor e glória a Deus, porque Jesus quando vir e pode ser hoje, vai vir para buscar um povo especial, um povo zeloso e de boas obras que é a sua igreja maravilhosa e eleita, que é chamado de sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido e que ele transportou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. É por isso que nem todos alcançaram essa benção, só os salvos serão transladados, só os salvos serão raptados, só os salvos é que receberão da benção da volta de Jesus. E quando um ladrão age, o efeito que ele gera para aquele que sofreu a sua ação é de sentir tristeza e dor, não deixa outro sentimento, é o sentimento que vai ficar e que vai acontecer nas vidas daqueles que ficarem aqui e não forem arrebatados com os salvos da igreja. Sentirão a falta dessas pessoas, notarão a falta delas e o sentimento que vai ficar para aquele que esteve afastado dos caminhos de Deus e nunca o aceitou é de tristeza e dor porque sabe que não tem mais jeito, é o fim, foi tarde demais. Mas eu quero te dizer neste dia, nesse momento, que o desejo de Deus é que a tua vida seja salva, é que você possa ter o privilégio de alcançar esta benção da vinda de Jesus. E o que é necessário fazer, pregador? É olhar, vigiar e orar. É estar atento ao que acontece ao seu redor e perceber que Deus está falando com você através dos sinais que antecedem a sua vinda. Falsos cristos, falsos profetas, o aumento da violência, o surto de doenças, guerras, rumores de guerras, terremotos, catástrofes. Uma humanidade cada dia mais distante de Deus, a perseguição desenfreada, incalculada sobre o reino de Deus e a sua justiça. Um povo de Deus que nunca fez mal ao mundo antes só traz benefício ao mundo com ações sociais e resgate de vidas que outror estavam a vida de pecado, têm sido perseguidos e maltratados. E Jesus havia dito que nós seríamos perseguidos por amor dele, porque antes de perseguir o povo de Deus, o mundo está perseguindo ao próprio Cristo. Então, fique atento, fique alerta, se aproxime de Deus, busque a presença de Deus, se converta a Deus, se entregue a Deus, porque esta é a vontade de Deus, é te levar para si, porque este mundo não merece você. Deus tem um lugar muito especial, na casa do Pai há muitas moradas, e lá a Bíblia diz que não vai haver mais dor, nem pranto, nem choro, porque quando entrarmos nos céus, Deus já vai ter enxugado nossos olhos toda a lágrima. Lá só vai haver alegria, gozo e paz, com a permanente e copiosa presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, hoje entrega o teu caminho ao Senhor, confia a Ele a tua vida, que o mais Ele fará. É a melhor coisa, querido ouvinte, que você pode fazer em sua vida, é garantir o seu futuro com Deus, um futuro este, reservado de glória, mas que você precisa aproveitar esse futuro, adquirindo-o agora pela graça de Deus, mediante a fé, com esforço apenas de desejar entregar a sua vida, porque todo o pagamento por essa salvação já foi feito por uma única pessoa, Jesus, em um único sacrifício, na cruz. E Ele não precisa mais de nenhum mediador, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em nenhum outro homem há salvação. Debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Diz-se Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entrega a tua vida para Jesus. Abra o teu coração para Ele, para que você possa receber essa grandíssima promessa. Ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor. Por esse tão grande amor que tu tens revelado e demonstrado por nós, uma vez que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele morreu por nós, Pai, para nos garantir a nossa salvação, para remir a nossa vida da influência do pecado. Ressuscitou o terceiro dia para garantir o cumprimento da promessa, da glorificação do nosso corpo e da nossa entrada nos céus. Ajuda a cada um de nós que te servimos para sermos firmes e constantes, sempre abundantes na tua presença, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Nunca deixamos de ter vestes limpas. Aqueles que estão ouvindo nesse momento que estão afastados, que eles se sintam convencidos da necessidade de se voltarem agora, imediatamente, porque pode ser tarde demais amanhã, porque tu podes voltar a qualquer instante. Aqueles que ainda não te decidiram para ti, que o teu Espírito Santo possa estar dando sensibilidade para compreenderem que a melhor decisão é estar contigo e andar contigo, vivendo esse mundo sabendo que tem o teu cuidado e a tua proteção e uma promessa de um céu eterno de glória. Pai, continue abençoando nosso pastor presidente, a Rede Brasil de Comunicação, a programação que se segue, protege nossos lares e famílias, ajuda-nos em tudo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, queremos desde já externar a nossa gratidão a você por estar sintonizado na Rede Brasil de Comunicação e te convidar para permanecer sintonizado porque Deus, nas demais programações que se segue, tem palavra para você. Mas te deixamos um convite todo especial em nome do nosso pastor presidente, um convite para nos visitar no Templo Central que fica localizado aqui na Avenida Cruz Cabugar, número 29, em Santa Mar, no Recife, Pernambuco, onde o nosso pastor presidente, com todos os obreiros e irmãos da nossa igreja, espera você e toda a sua família para juntos adorarem a Deus e ouvir a preciosa palavra de Deus. Por certo, você será bem recebido e Deus ali falará ao teu coração. Será muito bom a tua presença e o nosso pastor conta contigo e com a tua família e com carinho te aguarda no Templo Central para estar adorando a Deus. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e que a tua vida possa ser cada dia mais agraciada com as bênçãos, os cuidados e as promessas de Deus. e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir e a paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Amén.